Seu amor não existe mesmo Com sanjo o seu amor por mim Meu amado Ninguém me ama como tu Ninguém me completa como tu Só você me faz Meu coração arder Nem anjos Principado e potestade Nem a morte, nem a vida Vai me separar de ti Nem anjos Principado e potestade Nem a morte, nem a vida Vai me separar Do teu amor Do teu amor Seu amor não existe medo Constranjo o seu amor por mim Meu amado Vejo nos teus olhos Tanta paixão por mim E em teus braços Quero descansar Quero descansar Nem a morte, nem a vida Nem a morte, nem a vida Nem a vida Vai me separar Do seu amor 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 Amado Jesus, doce presença, amado Jesus. Doce presença, amado Jesus, doce presença, amado Jesus. Nem anjos, nem principado e potestade, nem a morte, nem a vida, vai me separar de ti. Nem anjos, principado e potestade. Nem a morte, nem a vida, vai me separar do teu amor. Nem anjos, principado e potestade. Nem a morte, nem a vida, vai me separar do teu amor. Nem anjos, principado e potestade. Nem anjos, principado e potestade. Nem a morte, nem a vida, vai me separar de ti. Nem a morte, nem a morte, vai me separar do teu amor. Nem a morte, vai me separar do teu amor.